Opa pessoal, e aí? Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Nazgul falando, mais um compiladão com todos os shorts da semana passada saindo Não se esqueçam de se inscrever, é sério pô, deixa o like e bora pro vídeo Todo homem já pensou nisso Item da lista de coisas que quero fazer completo Olhar para o povão de cima de um telhado Sinto muito pelo que mesmos atrás fizeram Não, nós não cometemos nenhum que me der guerra, né? Me vou, foi um criminoso de guerra O cara, ah sei lá, eu gosto de mulheres gordas Luciano Huck, renovando o carro A batalha que todo mundo espera há anos Agora sou eu e você, meu gostoso É melhor você morrer pelas minhas mães do que pelas mães do inimigo Detetive Pikachu Nintendo Mas eu deixei DC em 2022 Filme sem mimimi Sem lacraçãozinha Atendendo os pedidos dos fãs The Rock O monstro A besta enjaulada A rocha inquebrável Pedra macho Marvel em 2022 Pedro aqui Professor de ciência da computação Os vírus de computador não são reais Eles não podem te afetar fisicamente Os vírus de computador Eu na faculdade indo fazer um grupo com um senhor de 50 anos e um moleque de 17 As quatro fases do banho de um homem Banho? Argumentos Sadolf Contra um oponente Imaginário Soco de realidade Sobre a incerteza de um futuro Depressão Depressão Foi acusado de violação Foi acusado de sequestro Foi acusado de lavagem cerebral Realmente fez tudo isso Digo, digo, digo Para porra, eu tenho cosca Festa fantasia cancelada Eu e meus amigos Fumava na sala Pegava a mãe dos alunos Era bom de porrada Mandava um som boladão Mestre linguiça era Casal perfeito Uma pessoa possui as mãos frias e a outra as mãos quentes Juntas elas mantêm a temperatura ideal para um passeio de mãos dadas Objetivo da relação Equilíbrio termodinâmico Curiosidade Estudo mostra que quem fala português enxerga cores diferentes de quem fala inglês Verdade Um vê azul e o outro blue Essa é a Barbie Através dos anos ela tem sido o centro de muitas controvérsias Pois as feministas reclamam que ela representa um padrão de beleza inalcançável e prejudicial à saúde Levando pequenas garotas à crise de autoestima Já esse é o He-Man Vivi Ticente Quando se muda para o Japão e tem que mudar o seu nome para 74,39 yen Eu e meus amigos Eu quero ser médico Eu engenheiro E eu advogada Todo mundo depois do ensino médio Você trouxe proteção? Ah, não se preocupe A minha mãe me deu bênção antes de sair Comigo é tudo ou nada Ou tudo dá errado Ou nada dá certo Inteligência artificial desenhando 9 mil rentais por minuto Artista humano desenhando sobrancelhas em 8 horas O crânio A reconstrução do History Channel O animal Coisas que o Brasil tem e os Estados Unidos não tem Eu e meus manos antes Eu e meus manos agora Eu lhes apresento um remake live action de nossos clássicos Disney, esse já é o décimo primeiro remake de um filme que você faz Fototeta 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 Que? Fototeta Fototeta? Fototeta No quero No fototeta No Por que no fototeta? Porque no quero Cinco de dano, hein? Dark Souls Paper Mar Soul Knight Hollow Knight Como eu trato os aldeões no Survival Como eu trato os aldeões no Criativo Boa noite, Tia Bruna Preciso cortar as unhas Oi, meu amor Quando você vai vir? Professor de culinária Explicando como apagar o fogo de gordura Eu simplesmente jogo água O professor Do nada o Hoover começa a fazer o caminho oposto do meu destino Eu, moço Ele Esqueci que você tava aqui Eu tava indo tomar um cafezinho no posto Time feminino Vence uma partida por 23 a 0 Graças a nova jogadora Pessoa Ah, eu gosto tanto da Rebeca do Cyberpunk e mercenários Luciano Huck reformando o carro K9 Boris E o seu sorriso de satisfação O senhor é bem velhinho, né vovô? Muito Eu estava pensando Quando o senhor vai dormir Não fica com medo De fechar os olhos E não acordar nunca mais? Ah, moleque miserento Pardos Ser raci... Ah, sim Sofrer raci... Não aceitamos cartões Não aceitamos cheques Não aceitamos pics Forma de pagamento somente em espécie Dinheiro Posto de gasolina O que eu vejo Terraplanistas gastaram 20 mil dólares Para provar que a terra é plana E descobriram que ela é redonda O paulista com pulmão mais saudável Mente Ei, eu quero amigos Espera Eu quero uma namorada Isso vai ser difícil Agora eu quero uma pizza grande Deixa a namorada de lado Você é muito feio A criatura mais velha Encontrada viva Foi um molusco Chamado Ming Ele morreu com 507 anos Após cientistas tentarem abri-lo Eu e meus amigos Brincando de se esconder Eu sendo um profissional Se você abrir essa caixa Liberará um terrível mal Sobre a humanidade Para todo o sempre Atravessei o abismo da perdição E enfrentei o rei dos ogros assassinos Cruzei a floresta do desespero E matei as bestas de fogo Nadei no lago de sangue E decapitei a serpente gigante Não existe mal no mundo Que eu não posso Se sua namorada posta fotos Se sua namorada posta fotos seminua na internet Não transforme esse caso em um grande transtorno Transforme ela em sua ex E aqui na costa dourada amigos Isso é o que chamamos de lenda Novela brasileira Chega no último capítulo Os protagonistas O vilão Promete não chorar? Prometo Eu inventei o avião Mas o mundo acha que foram os americanos com um estilingue Play 2 com o leitor todo macetado Pendrive Daí você abre um site adulto E vai nos comentários Pessoal por favor Não façam isso Ela é minha mãe Eu estava sentado com a minha esposa assistindo a sua novela Pedi que me trouxesse uma cerveja E ela disse que não Nesse o seu telefone Tocou na cozinha E ela correu para ver quem era Era uma mensagem minha dizendo Já que você está na cozinha Traz uma cerveja Não lembro de mais nada Ozuco por favor Não se machuque Ok Vinícius 13 Após descobrir a camada e bioma que algum mob nasce Alguém entediado na sala? Cinco minutos depois Bienvenido a Equador Motoboy humilhado em São Paulo Ganha moto nova e vaquinha Chega a 112 mil reais Alguém me humilha e posta na internet Ai relaxa amigo Algo não vai afetar minha criança A criança Baixar mais rã Por trás de todos os memes ruins Existe uma pessoa que tentou fazer você sorrir Nem sempre Eu misturando calda de chocolate com vidro Para me lembrar de como era comer Da manta negro Oi meu nome é Noah Tenho 12 anos E torço para o Santos Fraco Eu sou você Eu sei Você é uma Amor da decepção Piso no pé de um mudo Ele me xinga Em libras Eu Sofra em silêncio Eu não sou de abaixar a cabeça Acho que ninguém desce onde você O que o DCU precisa para ser um êxito Pessoa Meu pai morreu no dia 11 de setembro Luciano Huck reformando o carro Bom Você sabe que está ficando velho Quando consegue notar O que nunca notou Na infância Vazou o novo design do Mimer Quando a mágica é boa Por que você parou de falar com o fulano Ele parecia ser tão legal Sabe quem parecia legal também Esse corpinho ainda vai ser meu Idosos recebem bilhete anônimo Com o número de funerária Oh look at the Mudkip He looks so sad Oh Mudkip Don't be sad Uh Hollow Fennekin And Okay I have a couple questions God of War Ragnarok Usará a capacidade máxima do Playstation 4 Meu Playstation 4 FET Desliga isso Otto Desliga Há 5 passos de Não passar de ano É possível se lendo Ainda mais este ano Hot dog do Carlão 22 centímetros De muito amor Estadunidense ferido Após alguém dizer Que vai chamar uma ambulância Claro que a soltura não é problema meu amor É 1,80 de pura gostosura Haha já arrumei um zagueiro pro racha Minha mãe Filho coloca a Netflix aí na TV pra mim Eu aperto um botão gigante que diz Netflix Minha mãe Caralho o maluco sabe hein Quando a porta do banheiro não tem trava Vó Por que esse garoto demora tanto Se eu só mandei ele regar as plantas Eu e o mano jardineiro Tentando defender as plantas do vegano Pode ficar com meu corpo pochita Eu vou te ajudar gente Me ajuda a curar Zampay Eu quero mais é que você se... Ah não Amor? Não Foi apenas um período docil Passar bem Reunimos todos os tiktokers em uma casa É entendido Ah diabo Esse pinturador não tá no 3 não? Qualquer homem Após receber um Não vou viver pra sempre Da mãe Quê você... Dois